Música Esta apresentação de hoje tem um encanto especial. E por quê? Como vimos, há 500 anos atrás, Mabelhães entrou na Baía da Guanabara. E desde ontem, aqui temos o Davi Ospaula Ságras, do qual todos nós nos orgulhamos. Pela sua beleza, estendou, realmente um belíssimo veleiro, mas também pela emoção de sentidos. Ao reconhecer, nesse Davi, o Alta, o Espírito dos nossos grandes navegadores. Agora estamos com a estrela da noite, Tony Correia, que foi homenageado pelo governo português, que deu um show para aqueles que puderam estar presentes nessa noite, onde faz parte das comemorações dos 500 anos da volta ao mundo da navegação Fernão de Magalhães. Que prazer e parabéns. Obrigado, obrigado. Eu te agradeço e confesso, quer dizer, não esperava por isso, né? Então, a senhora secretária, a doutora Belta, quando me deparou aí com a medalha, bom, fiquei realmente emocionado, porque a gente vai fazendo as coisas e torce para que as pessoas tirem um bom proveito, que a gente possa levar, sobretudo, aos portugueses, mas não só, aos alunos, onde quer que estejam, né? As lições grandes que nossos avós deram para a história e que são utilíssimas hoje. Estamos falando hoje da necessidade de inovação, de criar as coisas, de recriar, de renascer para poder viver. E, olhando para o passado, é como se nós estivéssemos no ombro de gigantes, vemos mais longe, né? Então, eu me preocupo, sobretudo nesses 500 anos, que novos mundos, a Terra mudou. Esta foi uma viagem que mudou a face do planeta e a maneira de ser, de estar e de pensar do ser humano. Razão, tenho coeta, de perguntar, onde vem esta febre de navegados? Por que sempre que ele é partida em busca de um forno por achar? O que fez há 500 anos atrás, nossos alunos, deixarem a praia segura, zona de conforto, e se fazer numa casca de nós, ou mais? O que os fez ser tão empreendedores? Tão alçados, tão nestemidos, tão inovadores? E foram os nossos avós quem protagonizaram isso. A Escola de Sacres era a NASA da época. Então, quando a gente comentamos, a caravela é um barco de madeira. Na verdade, é de madeiras. Porque naquela precisão e na alta tecnologia, uma era a madeira da quilha, outra a madeira do mastro, outra a madeira do leme. Então, tudo isso não era por acaso, era fruto de saber, de experiência e de inteligência. O navegar é preciso, nossos avós responderão esta questão. O navegar é preciso, nossos avós. 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 Tony, quem foi Fernão de Magalhães? Na linguagem atual, eu digo que foi um visionário que montou uma startup. Em que sentido? Bom, ele disse ao rei da Espanha o seguinte, olha o que fez Vasco da Gama, que dobrou a África, chegou nas especiarias. E eu vou fazer a mesma coisa dobrando a América e também lá chego. Agora, ninguém sabia que tinha uma passagem do Atlântico para o outro mar, não é? Mas ele insistiu, disse que sim. E realmente, essa passagem leva hoje o nome dele, o Estreito de Magalhães. Agora, embora sendo, talvez, o navegador mais reconhecido e de maior prestígio pela comunidade internacional, porque tem o Pinguim Magalhães, primeira vez que os europeus viram um pinguim, as nuvens de Magalhães no céu, são, na verdade, galáxias visíveis a olho humano, o Estreito de Magalhães. Uma das naves americanas se chama Magalhães. Na Lua tem as crateras de Magalhães, em Marte tem as crateras de Magalhães e dentro de pouco tempo vai entrar em funcionamento um telescópio gigante, dez vezes mais preciso que o Hubble. Como é que ele se chama? Magalhães. E aqui, muitas vezes, nós nem ouvimos falar. Agora, por quê? Algo também se justifica isso. Ele era um português, mas ao serviço do rei da Espanha. Ainda mais no momento em que havia uma grande rivalidade. Então, os espanhóis talvez não lhe tenham dado o devido destaque porque era um português. E os portugueses também não o tenham enaltecido porque era ao serviço da Espanha. Mas, na verdade, mais importante do que isso é o feito realizado. A importância do Rio de Janeiro e do Brasil nessa expedição de Fernandes Magalhães? Ela é grande, ela é grande porque o Magalhães entrou aqui na Baía da Guanabara. Então, quando ele saiu de Espanha e que atravessou o Atlântico, o lugar para onde ele foi, justamente foi a Baía da Guanabara. E aqui ficaram 13 dias se reabastecendo, refazendo, consertando. Muito bem acolhidos pelos índios, não é? Fizeram trocas. É curioso. Ele comentou, ele que eu digo agora é pigafeta, que era o escrivão, o comportamento aqui das mulheres casadas e das mulheres solteiras. Então, diz que as mulheres casadas tinham muito pudor. Não queriam nem que os maridos as abraçassem em público. Já as meninas, não. Essas iam para as naus e lá faziam trocas e tal. E é aí que o pigafeta troca o rei de ouros por seis galinhas. Eram condições muito difíceis. As correntes contrárias, os ventos, tudo aquilo gelado e tal. À noite, então, eles viam do lado esquerdo, do sul, umas fogueiras assim. Pô, quem pode morar num lugar desses? Chamaram aquela terra a Terra do Fogo, por causa das fogueiras que eles viam no barco. E aí, no meio do canal, o capitão da San António finge que se perde, mas não. Na verdade, ele desertou, voltou para trás. E era a nau, a maior, onde tinha comida. Por isso, depois foi terrível. Agora, o que é que acontece? Muitas vezes se perdiam mesmo. Aí, eles tinham um jeito de fazer. Quando algum navio se perdia, os outros, num local alto, deixavam, geralmente, uma cruz e uma panela com as instruções para eles poderem se encontrar. E Magalhães deixou lá, para que ele... Mas não, na verdade, ele tinha voltado, foi para a Espanha. Bom, o que é fato, então, é que as três naus agora vão ir no dia 28 de novembro de 1520. Então, esse ano, faz 500 anos, aí sim. Então, finalmente, aquele oceano imenso, não é que depois, já sabemos, ele vai chamar de Pacífico. Essa é um pouco da história contada por esse grande ator português que saiu da sua cidade natal, Viseu, que estudou durante muitos anos na universidade mais famosa do mundo, que é Coimbra, e que, para nossa sorte, veio para o Brasil e nos alegrou muitos e muitos anos. Assim é Portugal, mostrando um pouco da história da navegação portuguesa. Que é apenas uma parte daquilo que merece e que desejo que continue a ser como se mostrou hoje. Porque, na verdade, foi para mim uma emoção ouvi-lo. Muito obrigada, António Correia.